Eu vou ficar escutando Raquel, Raquel, Raquel dá dinheiro Não precisa falar, tô mostrando, eu lavando roupa O tanto de tralha que tem Deixa aí gravando, tá? Deixa eu gravando, aí depois eu faço um... O que é isso, hein? Agora quebrou mesmo, viu? O que é isso? 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 É isso! O que é isso? O que é isso? Posso pegar a dor aqui para dar trabalho? Vamos gravar aqui para deixar o macarrão da Ravão. Gente, eu dei uma pausa nas roupas ali que agora eu vou temperar um macarrão. Vou pegar a escorredora. Macarrão. 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 Cê. Macarrão. Vamos lá. Vamos lá. Vou usar ervilha, extrato de tomate, o creme de leite, uma colher de manteiga para dar aquele gostinho especial. E vou botar aqui, vou misturar. Vem, pega outra manteiga, porque essa daqui acabou, coitado. Colher de manteiga. Vou botar agora para... Aqui a carne, arroz, que eu esquentei, não fiz outro. E um feijãozinho. Ai, mas tá bom? O feijãozinho vai bem, filha. Gente, eu gosto de misturar ervilha assim na manteiga para dar aquele gostinho. E... Abri a caixa de creme de leite. Fazer um macarrãozinho simples, não é nada chique. Só faz a gente comer mesmo. Porque uma hora dessa eu ainda nem almocei. Tinha... Tinha dado uma volta, fui dar uma volta lá em outra cidade, resolvi um problema. Tinha almoçado, não tinha almoçado. Não tinha almoçado. Vou almoçar agora. Quer dizer, agora não, depois que eu lavar minhas roupas, né? Eu não consigo ficar quieta no canto, se eu ver que tem alguma coisa para fazer. Agora eu vou botar o creme de leite. Agora eu vou botar o creme de leite. Não vou botar todo, só vou botar um pouco. aqui. Só para dar aquela... Raulinha. De cima demais. Esperar pegar uma fervurinha. Olha aí, Laila. Vou guardar essas coisas. Deixa eu ver, Laila. O que é isso? Desce. Desce daí. Suco. Não é suco não, menina. Bota lá no lixo, vai. Então, bota no lixo. Direito. Direito, Laila. Voltando aqui. Eu gosto de botar um sazão dentro do molho ali. Não liga essa criança não, porque ela é redonda assim mesmo, gente. Meu cérebro está igual cérebro de galinha. Já estou todo com medo, já. Tanto dor de cabeça que essa menina me faz, viu? Não para não. É assim, 24 horas. Mas criança é assim mesmo. Mas quero que falta paciência, viu? Tietchan. Tietchan. Eu quero que... Vou ter um sazãozinho que eu gosto, né? Para dar um saborzinho. Tietchan. Agora eu vou misturar o macarrão no molho. Tá vendo? Quando eu digo que... Renan, Renan. Tome. Tome, tome. 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 Deixa aqui. Que eu já vou guardar. Tá aqui o macarrão. Agora eu vou dar uma misturadinha aqui. Lembrando que é assim que eu gosto de fazer o meu macarrão, cada um tem o seu jeito de fazer, né? Rápido, fácil e prático. Dá uma misturadinha ainda com o fogo ligado, né? Gente, calma aí que eu vou ali. Voltei, tinha deixado a torneira ligada ainda, pai. A Lala quer que filme ela, né? Desliguei o fogo. Pronto, o macarrão já tá pronto. Depois eu vou passar uma água nesses pradinhos. Eu não, né? Eu gostei muito. Tá muito errado. Agora eu vou procurar uma tampa. Eu vou botar ali no macarrão. Pronto, gente. Esse foi o vídeo. Não vai dar mal de eu mostrar pra vocês eu terminando a roupa tudo, porque tem muita coisa pra fazer e eu tô cansada. Agora eu vou almoçar. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho pra quando chegar vídeo novo, o YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Então se inscreve, deixa seu like, compartilhe com os amigos, no grupo da família. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, manda a resposta pra gente, que eu tô lá pra responder vocês. Então é isso. E tchau. Beijo.